São vários caminhões que chegam todos os dias na estação de tratamento. O material recolhido dos esgotos é a matéria-prima do adubo. Os motoristas trazem o documento com as informações do que contém a carga e repassam o material. Neste galpão, o sistema é um pouco diferente. Não é esgoto, mas o que sobrou da produção de frutas e hortaliças. São produtos que teriam uma destinação certa, o lixo, mas a ideia aqui é outra. É uma fase inicial, onde os resíduos naturalmente têm muita umidade. Então, vocês observam que tem folhas de alface, cascas de laranja, melancia, ou seja, resíduos que por algum motivo não foram comercializados na central de abastecimento e logística do estado. E são resíduos que têm muita umidade. Então, a gente precisa colocar esses resíduos num pátrio com um piso impermeável, que tenha uma cobertura, porque naturalmente, quando esses resíduos vão se decompondo, vai ser liberado o chorume. Então, e além disso, nós fazemos revolvimentos com máquinas para ir homogenizando esses resíduos, que eles são de naturezas diferentes. Mas antes da máquina fazer o trabalho dela, as frutas e hortaliças são separadas dos produtos que não servem para o processo de compostagem, como as sacolas, por exemplo. Depois, a produção agrícola é misturada pela máquina e fica por aqui por até quatro meses para acontecer a formação do adubo. É muito intenso esse trabalho de triagem. E ele é operacional e manual. Não tem nenhum equipamento que vá fazer essa triagem. Então, devido à falha humana, às vezes, deslocamento de um funcionário para fazer outras atividades, acabam passando sacos plásticos, garrafas, resíduos menores do que um saco mais robusto. Então, na hora que ele chega para o processo de beneficiamento, ele vai ser removido. E esse equipamento vai tanto fazer o destorroamento, assim como o peneiramento, para garantir uma granulometria adequada para uso na agricultura. Depois de todo o processo, o resíduo orgânico é transformado em adubo e pode ser usado pelos agricultores que forneceram os produtos descartados. Mas, para que isso aconteça, é necessário ter uma orientação técnica. Todo agricultor deve respeitar uma taxa de aplicação para esse material, para que tenha um efeito significativo. Então, vai depender do tipo de solo, do tipo de aplicação, porque como as variedades de tipo de solo vai influenciar na aplicação desse adubo. Se ele for para legumes, se ele for para cana-de-açúcar, se ele for para graviola. Então, vai ter aplicações distintas e aí tem que ter um responsável técnico que vai fazer essa aferição. E para garantir que o produto pode ser usado no campo, a estação de tratamento tem um laboratório onde são feitas as análises do adubo. O objetivo do laboratório, quando recebe a amostra vinda da compostagem, é verificar se ela está de acordo com as normas para aplicação com corretivo de solo. Então, a gente vai verificar pH, umidade, coliformes fecais e ovos geomintos. Então, estando livre dos patógenos e com umidade e pH dentro do desejado, essa amostra é liberada para ser encaminhada para um laboratório acreditado para fazer a caracterização final dela e assim ser liberada para aplicação. Todo esse trabalho feito desde a formação do adubo até as análises do laboratório garante a lucratividade da empresa, mas também contribui para reduzir os danos ao meio ambiente provocados pelo descarte inadequado do lixo. O aspecto mais relevante do trabalho que a gente desenvolve aqui é a transformação de um passivo ambiental num ativo. Então, aquele resíduo que antes era destinado para o aterro, ele passa para um novo processo, um novo ciclo em que você não vai ter começo, meio e fim. Você vai estar sempre dentro de um ciclo em que aquele resíduo vai ser transformado num ativo ambiental para você ter um ganho na agricultura. Então, com isso, você vai reduzir a quantidade de chorume produzida nos aterros, você vai aumentar a vida útil dos aterros e você vai ter um ganho ambiental com a utilização desse adubo no campo, reduzindo a adubação química e melhorando também a questão de erosão e de solo descoberto de vegetação.